Vamos lá meus amigos, chegou o momento, Monster Hunter Wilds está entre nós, vai ser a minha primeira experiência com a beta do game, que está disponível inicialmente para Playstation 5 e daqui dois dias vai estar disponível também para a Steam e também para o Xbox Series S e X, beleza? Temos aqui legendas em português do Brasil e uma grande novidade pela primeira vez na franquia, tá? Confirmado dublagem em português do Brasil, estou bem curioso para ver como vai estar essa dublagem galera. Iniciando aqui a rede é um requisito, tá? Você ser assinante da Playstation Plus, vamos colocar aqui aqui que estamos no Brasil, a data de nascimento para quem quiser me dar um presente de aniversário aí, tá bom? Eu já vou colocar aqui, vamos lá, pronto. Coleta de informações, tudo bem? E aí eles coletam coisas durante esse período de beta, né galera? Até para ajudar na otimização do jogo. Ok. Aqui os ajustes de HDR. Ajuste de luminosidade máxima para manter a experiência visual, considerando diferenças entre monitores, tá? Cara, eu vou deixar por enquanto aqui no padrão mesmo, que ele já vem. Não vou mexer tanto não, depois que eu ver o jogo funcionando, né? A gente tem uma noção melhor. Estou usando fones de ouvido, vou deixar bate-papo com voz desligada, vou jogar solo, né? Personalizar o HUD. Vamos deixar padrão por enquanto. Assistência para dar o tonismo, legal, né cara? O jogo está vindo com muitas opções, ó. Produção de cinetose, que legal, mano. Muito bom, parabéns para a Capcom aí. Iniciar o jogo, configuração de teclado. Vamos iniciar o jogo. Ó. Ó como é o load. Tá, aqui a gente tem a primeira dificuldade, né galera? Vamos lá. Vamos lá. Tem que criar o nosso personagem, né? E para quem não sabe, o seu personagem, ele vai para a versão final do jogo, tá? Só que como está tarde para caramba, eu não não vou criar o personagem definitivo aqui, tá? Acredito que eu vou criar um personagem para jogar agora, né? Pela primeira vez. Vamos ver como é que está as vozes? Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho aqui. Ok. Ó. Impressionante. Valeu. Isso é grave. Vou deixar no 10 mesmo por enquanto. Postura. Confiante. Postura 1 e 2. postura 1 e 2. Deixando a 2. Vamos dar uma olhada aqui. Falações detalhadas. Ó. Esse cabelo já está muito lindo, né? Caramba. Olha. Olha isso, mano. Que risco, hein? Que risco, hein? Que risco, hein? Meu irmão. Que risco, hein? Caramba. Caramba. Deixa eu mexer aqui. aqui eu vou deixar até feio, né, cara? Cor da pele. Cor da pele. Cor da pele já está bem legal, cara. Cor da pele está bem legal, né? Cara, está bem caprichado, hein? Nó. Show. E essa sobrancelha, hein? A sobrancelha também tem que colocar meio avermelhada para ficar legal. Vamos ver. Puxado um pouco para o vermelho. E o olho dela? Eu preciso dar uma olhada. Olha. Acho que essa cor aqui está legal, hein? Deixa eu ver aqui. Batom. Tem batom? Ah. Cor das manchas dos dentes. Caramba. Cor das luzes. Vamos ver se dá diferença. Ah, legal. Puxado. Pô, legal isso aqui, hein? Caramba, Capcom. Capricharam no negócio, hein, cara? Tá lindo o negócio, cara. Cor dos dentes. Eu não sei onde está o batom aqui. Cor dos cílios? Não. Cor dos cílios, não. Cor da maquiagem. Pintura facial. Braços. Cintura. Cor da roupa. Cor da roupa. Caramba, até isso? Caramba É muita coisa, hein, galera Olha isso Meu, mano Caramba Deixa eu ver aqui, camiseta Cor da roupa, cintura Cor da roupa, torço Pior que já estava legal, né Ah Acho que aquela parte ali não muda não, né Camisa interna Não Eu queria mudar o tipo da roupa, né Tá Já já está bem gata, né, cara Está bem gata Está bem gata Dá para a gente começar, não dá? Vamos ver o amigato aqui rapidão Minhas predefinições Queria um gato mais amarelinho Configurações detalhadas Idioma do felino Ah Se você quiser manter o gato padrão, né Como eles sempre foram Cor da primeira textura Ó Ó Caramba Tá bom esse negócio, hein Eu queria ele mais amarelinho Que massa, velho Não vou mexer muito aqui, não Cor do olho dele Cor da marcação Qual das marcações aqui? Cor da íris Cor da íris Cadê a cor do olho dele? 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 Ah Não sei onde está Onde mexe na cor do olho dele A cor do olho dele ali, velho O principal da textura Cor da íris Será que é aqui? Não Pior que não Tá, vou deixar o olho dele preto mesmo, pessoal E a cor da íris Pior que o azul combinou ali Vou deixar mais branquinho então Já que eu não achei ali Ó, minha hunter Que isso, hein Bom Essa aqui vai ser a Lepsa Por enquanto Amigato Vamos lá Ah Recomendado Selecione a quantidade de tutoriais que deseja ver Pode ser alterado a qualquer hora Exibir tudo, né, pessoal Porque a gente ainda não sabe o que mudou É isso Começou, galera Sua reputação te precede, caçadora Acredito que saiba o motivo pelo qual te chamei Sim, senhor As terras proibidas Exato Para ser mais preciso É sobre o garoto que resgatamos aqui perto A entrada na região é controlada há mil anos Achávamos que estava completamente inabitada Qualquer resquício de sua antiga civilização Reside apenas em registros históricos Agora imagine só a nossa surpresa Ao encontrar esse garoto Ele disse pertencer ao clã Os Protetores Cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos Alguns anos se passaram Mas a academia, como esperado, se manteve cética Essa aldeia Há evidências de que existe? Nada muito conclusivo Mas a composição misteriosa do pingente do garoto Sugere que é possível E quanto a como acabamos resgatando o garoto Senhor Parece que um certo monstro o forçou a fugir Atacou a sua aldeia E só o garoto escapou Infelizmente, o túnel que ele usou para escapar Acabou desabando após a fuga Nós o achamos Abrigamos E cá estamos E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida E a do monstro? Desconhecida Porém, a hipótese dos cientistas é que seja um monstro Que há muito se imaginava ter desaparecido Uma espécie extinta? Chamam ele de Espectro Branco A guilda autorizou o resgate dos protetores E uma investigação minuciosa sobre esse monstro Eu escolhi você Como o responsável para liderar esta expedição Obrigada, senhor Ace Lancer Doin Monster Hunter 4 Falando nisso Tenho um serviço extra para você Olá, meu nome é Alma Pode vir Tá tudo bem Cenas que vimos nos trailers Caramba, velho Olha o tanto de bala rara, velho Eles estão muito agitados Será que eles estão caçando? É uma criança Uma criança em cima de um Steeper Leva a gente para perto Antes de a gente bater neles E o que a gente faz? Calma aí, olha lá O Secret sozinho, mãe Tenho que tentar Eu vou também Agora os gatos falantes Vai usar A ferramenta para se prender Eu acho que a gente vai usar O Secret pela primeira vez Opa Vamos lá Ele move É que controla a câmera Legal que o DualSense O DualSense está dando feedback Do que está acontecendo na areia Olha o Secret subindo em tudo Planando Planando Igual no Zelda, né? Mire Mire Um grau colado E aperte bolinha L2 E R2 para disparar A cápsula de grito Munição de tiradeira A cápsula de grito Para quem não sabe É forte contra monstros Que ficam debaixo da areia A gente pode derrubar as pedras A gente pode derrubar as pedras Aquela cena da GS Vamos lá. Ser pássaro? A gente estava praticando com o Sacred, aí aquilo veio. E meu irmão, ele... Morreu? Ah, não. Tá tudo bem. E o seu irmão? Cadê ele? Ele falou pra eu correr e ficou pra trás. Tá parecendo encrenca, né? Pode falar pra gente onde ele tá? O Sacred... ele conhece o cheiro do Isai. Vamos encontrar ele. Eu vou com você. E vocês precisam achar um local pra acampar dentro. Entendido. Se precisarem, mandem um sinal. Vamos deixar suplementos pra vocês. E eu fico de olho nesses dois. Vamos lá, doido. Aquela ferreira lá que deixou todo mundo doido, né? O que é isso? Eu encontrei o Isai. A gente conta com você. Vem comigo, tá bom? Não se preocupe. A gente volta logo. Tá bom. Vamos. Tomem cuidado, tá bom? Pode deixar. Até mais. A gente tem que se preparar. Por precaução. É. Vamos lá, então. Aqui a gente vai escolher nossas armas pela primeira vez. Verdade. Você já escolheu a sua arma? Bom, eles... Ela agora, ela meio que dá um panorama geral sobre as armas, né? Preciso sentir impacto. E o que você prefere em uma arma? Poder de ataque avassalador, várias opções de ataque energizado. Espadão. Bom, é legal isso aí para os iniciantes, né pessoal? Eu vou pegar aqui... A espada longa. E... E a arma secundária aqui, olha o que a gente vai pegar. Podemos voltar para o acampamento se você... Queria pegar um Switch Axe aqui, mano. Vou pegar a espada longa. Será que aqui a gente já pode escolher a arma secundária? O jogo vai nos apresentar posteriormente. Dúvida cruel. Mas eu vou de longsword por enquanto. Esses secrets são bem inteligentes. É só sentir um cheiro. Voltar ao movimento automático. Não. Quero ficar no movimento... Ó. Para a gente pegar... Ah, tá. Você aperta o L2. E aí você pode pegar os itens que estão nos arredores. Você ouviu isso? Venho de dentro daquele lugar. Caramba, mano. Vai lá embaixo. Hum... Aquela cena que a gente viu nos trailers... Do secret caído e machucado. Olha. Olha quem está aí. Chata cabra. Não! Sai daqui! Vem, amigo. Vamos sair daqui. Um Sweet Axe eu acho que seria ótimo para destruir esse bicho. Vai! Mãe, eu não posso deixar ele aqui. Eu te ajudo. Vamos. Caramba, agora... Vamos ver como é que está esse combate aí, hein? Foco da câmera. Sacar a arma... Foco. Vai! Não, não, não. Não, não. Ele vai atacar! Cuidado! Ele vai atacar! Segure o L2 para ativar o modo foco, este modo permite atacar na direção de um alvo, então use o R para calcular o seu ataque. Eu entro no modo foco e aperto o botão para ativar o botão para ativar o botão para ativar o seu ataque. Eu vou ganhar o Drangle no caso. Boa! Boa! Vamos ver se a gente consegue usar o modo foco aqui. Boa! 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 Correu? Como é que eu chamo o secret? Apertando para cima no direcional. Cada arma possui vários outros ataques, além dos apresentados. Teste alguns ataques na página anterior. R2 mais X com o ataque e pressionar R2 mais X com a arma embainhada. Missão iniciada! O braço dele está de pedra. Vai rebater bastante, né? Abrir o menu radial. Eu não quero mesmo. Vou mexer no menu radial agora. Não, não quero chamar SOS também não. Não quero chamar SOS. Vou tentar montar. Para ver como é que funciona. Tema de montaria. Para ver como é que funciona. Ok. E aí. E aí. Passei ali, achei que ia passar para o vermelho Opa, deu para esquivar, beleza Ah, errei Para quem está jogando de Longsword, ela tem aquele medidor espiritual ali Nosso objetivo é sempre chegar no vermelho E aí no vermelho a gente consegue os ataques mais fortes Vamos dar uma olhada aqui se ele está com... Tem que usar mais os ataques de foco Vou chamar o Secret Vai dormir, né? Matar ele aqui GG Sobreviveu ainda Tá aí, chata cabra Bem tranquilo ele, né? Vamos subir nele aqui Ó A gente pode coletar o material agora em cima do monstro Ele é bem tranquilinho, hein, pessoal? Achei que ele foi um pouquinho mais difícil A Capcom fez ele bem... Bem... Como é que se diz? Grande Jagras lá do Monster Hunter World, né? Ó, você pode encerrar a missão imediatamente Vamos encerrar então Vamos dar uma olhada aqui nas recompensas, ó Então veio aqui pra mim Campanha de Chata Cabra Mandíbula de Chata Cabra Coro de Chata Cabra Destinatários membros do lobby Algumas coisinhas ali, né? Missão cumprida Certificado de Chata Cabra Esfera de Armadura Minério de Malakita Os minérios clássicos, né? Enviou tudo pra caixa Tempo de conclusão Três minutos e cinquenta e dois Então como eu falei, né? Ele é bem tranquilinho, né? Até pelo tempo de quest ali Veja como estão os outros Bom, que o Swatch tá diferente, né, cara? A movimentação dela Pronto Graças aos ventos Usei pouco o modo foco, né? O modo foco Não tô ainda Peraí, peraí Calma Você fez isso mesmo? Você não devia conseguir fazer isso Então, como? Viemos porque a sua irmã falou que você tava em apuros Nona! Cadê ela? Ela tá bem, não se preocupa A gente te leva até ela, tudo bem? Os personagens estão bem bonitos Ei! Você conseguiu! Mas que criatura fascinante Eu achei de boa o gato falando, né, cara? Achei que ia estranhar, mas tá bem de boa Essa missão eles colocaram bem pra iniciantes mesmo, né? Tipo, uma missão bem convidativa pra quem tá começando, né? Acampamento provisório É um... É só uma olhadinha Eu já falei que ela só precisa de espaço Ela tá bem Mas ela precisa de cuidado A gente vai cuidar disso, relaxa Nona! Isso aí! Você também! Ah, 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 ah Graças aos ventos Viu só? Ela tá ótima Podem ir Tchau De volta aos postos Quando você dá aquele golpe aéreo, né? Com a Longsword, você apertar o R2 em seguida Ele dá mais uns cortes, né? Quando cai Eu agradeço muito mesmo Obrigada Eu sou o Isai Minha irmã e eu somos de uma aldeia aqui perto Eu sou a Nona É um prazer conhecer vocês Eu sou a Alma Estamos aqui em uma missão Viemos do além oeste O que aconteceu? Onde fica a sua aldeia? Obrigada por nos emprestar seus sacreds Eles ajudaram muito Vocês treinam eles na sua aldeia? Sim Criamos eles desde que são ovos e depois adestramos São parceiros indispensáveis E são tão inteligentes E são tão inteligentes Ajudaram muito agora há pouco Não é? Esse é o vilarejo dos secrets, pessoal Além de memorizar shapes Tipo Mas não é fácil O pessoal dessa região cria eles, né? Todo mundo consegue montar muito bem Esse aqui, por exemplo Ele não deixa qualquer um montar nele Sabe ser esperto pro próprio bem Quando vi te aceitar tão fácil Eu fiquei impressionado Você deve ter um nome Onde fica essa aldeia de onde vocês são? Não fica longe se viajarmos de sacred Nona e eu moramos lá com a nossa avó Por acaso conhecem um povo chamado os protetores? Os protetores? Não Não conheço Perdão Tudo bem Sem problema É que estamos ajudando nosso amigo aqui a encontrar seu lar O povo dele é chamado de os protetores Os protetores? Desculpa Acho que nunca ouvi esse nome antes Mas a nossa anciã Talvez ela conheça Como vocês foram parar naquela situação? Então a gente tem conversas opcionais agora, né? Foi descuido Culpa minha Eu tava ajudando a Nona a montar E um sapão pegou a gente de surpresa Eu mandei a Nona correr e chamei a atenção dele Mas meu sacred escorregou E a gente caiu naquela caverna Mas e aí? Quem exatamente são vocês mesmo? Ah, é Deve ter sido uma baita surpresa Me perdoa, mas eu tô confuso Você usa essas ferramentas? Eu nunca tinha visto nada assim No Além Oeste, especialistas usam armas assim para proteger todos de grandes criaturas Além Oeste Com a sabedoria de nunca usá-las contra outras pessoas É claro E só podem ser usadas por quem tem uma licença especial O Além Oeste deve ser o velho mundo, né? Ah, ferramentas, especialistas, licenças É tudo tão novo para mim Mas que bom que vocês apareceram Agora chega de perguntas e vamos olhar esses experimentos Eu achei que eu já ia usar duas armas nessa quest, né? Campanha principal, capítulo 1, concluída Pontos de guilda Agradecemos por jogar Sua participação no Besta Test O que você acabou de experimentar foi apenas o capítulo inicial da história Ainda há muito por vir no lançamento completo A partir daqui você pode explorar as planícies Zéphyrs à vontade Esperamos que você aproveite o vasto mundo de caça e aventura que lhe aguarda em Monster Hunter Wilds Oi, caçadora Avistamos alguns monstros ferozes de temperamento sórdido aqui nas planícies Os do Xágones Como é provável que estejam em bando, temos autorização para lidar com ameaça antes que saia de controle Bom pessoal, eu acho que aqui vai começar a segunda missão do Xágoma Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, tá galera? Primeiras impressões são bem positivas Ainda preciso explorar bastante, é muito cedo para falar sobre as armas, né? Eu só fiz uma Quest aqui com a Longstord Mas já deu para sentir que a arma está com uma pegada diferente A movimentação dela, né? Está bem diferente dos jogos clássicos Bem diferente aí dos mais recentes também, Monster Hunter World e Monster Hunter Rise, no caso, né? Movimentação lateral, diagonal, quando a gente faz aqueles movimentos para fugir assim Na diagonal, né? A forma de usar ali o quebrador de elma é um pouco diferente também Ainda usei muito pouco a nova mecânica E é o modo foco, né? Que você explora as fraquezas dos monstros Estava me adequando ali ao controle, tá? Mas é o início, tá? Então eu vou fazer essa próxima Quest Que é a Quest do Doshaguma Agora Talvez ela já permita usar duas armas Então fica ligado aí no canal Comenta aí o que você achou desse primeiro vídeo, tá? Deixa aí na descrição Um comentário Deixa o like Se puder compartilha com a galera aí também Que não está sabendo do Monster Hunter Wild Se quiser ter aí Que está esperando chegar a versão PC também, beleza? Então Fiquem ligados aí nos próximos vídeos Eu encerro aqui Valeu e Fui!